Ironia E por quem tanto chorei Se chorei Foi porque Foi o meu grande amor E não esqueço Só de ir embora Tenha sido tudo Ironia Sim Foi o meu grande amor E confesso Porque chorei Mas não me deste valor Até hoje a razão Não sei Ironia 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 Era só o que dizia O maurelo Que eu amei E por quem tanto chorei Se chorei Foi porque Foi o meu grande amor Foi o meu grande amor E não esqueço Só de ir embora Tenha sido tudo Ironia 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 É É É É É É É É É